Oh, minha senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou Desejo que a voz pertença, incomparável mãe Guardai-me, defendei-me, como filha e propriedade vossa, amém Como filha e propriedade vossa, amém